Gentileza Pros colegas, professores e família Espalhe essa boa notícia Pros colegas, professores e família Vamos ser gentis e ajudar nosso país A ser um povo educado e cada dia mais feliz Vamos ser gentis e ajudar nosso país A ser um povo educado e cada dia mais feliz Gentileza, ponte essa semente Gente que é gente, aumenta essa corrente Espalhe essa boa notícia Pros colegas, professores e família Espalhe essa boa notícia Pros colegas, professores e família Vamos ser gentis e ajudar nosso país A ser um povo educado e cada dia mais feliz Vamos ser gentis e ajudar nosso país A ser um povo educado e cada dia mais feliz Vamos ser gentis e ajudar nosso país A ser um povo educado e cada dia mais feliz Vamos ser gentis e ajudar nosso país A ser um povo educado e cada dia mais feliz A ser um povo educado e cada dia mais feliz A ser um povo educado e cada dia mais feliz A ser um povo educado e cada dia mais feliz E a festa de nossakach